Fala galera, fala pessoal, bem-vindo ao nosso canal mais uma vez eu sou o Ricardo Souza aqui a gente vai estar trazendo ótimas novidades né sempre trago dicas de plantio, dicas de saúde e diversos outros tipos de dicas hoje a gente vai estar falando aqui sobre a babosa, sobre seus benefícios e vou estar trazendo também aqui uma receita de um shampoo de babosa caseiro feito por técnicos agrícolas, ok pessoal? com pessoas que sabem do que estão fazendo a babosa aqui reduz queda de cabelo, é um cicatriz antinatural, cura caspa, combate a caspa e outros benefícios, vamos roda a vinheta aí e vamos saber todos os benefícios da babosa Benefícios da babosa Alivia prisão de ventre A babosa ajuda na prisão de ventre e em constipações intestinais, pois possui propriedades laxantes devido ao látex encontrado no gel da planta Ajuda a baixar a febre A planta possui um efeito antitérmico e reduz a temperatura do corpo febril quando é ministrada em uma compressa Qual é o efeito da babosa no cabelo? A babosa pode ser usada no cabelo e ajuda a protegê-los como se fosse um protetor solar, cuidando do couro cabeludo contra os raios UV Também evita danos cotidianos causados por clima seco, vento, chuva e oleosidade, deixando o cabelo mais sedoso e brilhante Para utilizar babosa no cabelo basta cortar a folha da babosa lateralmente, retirar o gel e aplicar diretamente no cabelo Elimina as caspas Serve no tratamento de caspas e ceborreias que atingem o couro cabeludo Para isso é preciso lavar o cabelo com o gel de aloe vera ou usar produtos que contenham a babosa como ingrediente Reduz queda de cabelo Além de reduzir a queda de cabelo, a babosa pode até evitar a queda completamente Quais os benefícios da babosa para a saúde humana? Trata queimaduras solares Pode tratar, prevenir ou curar queimaduras solares e é inclusive encontrada em produtos para tratar queimaduras e em protetores solares Em dúvida sobre o que passar em queimadura de sol? Conheça remédios caseiros e naturais Reduza celulite Aliada a uma dieta e exercícios, ela pode reduzir a celulite Trata gripes e resfriados Por conter propriedades antibióticas, a babosa pode ajudar no tratamento de gripes, resfriados, asma, bronquite e rinite Babosa para a pele A babosa na pele atua como um hidratante natural, que deixa a pele mais bonita e previne o envelhecimento Combate dores musculares A babosa tem função anestésica, anti-inflamatória e cicatrizante Uma compressa de aloe vera pode aliviar dores musculares, dores ósseas, enxaqueca, artrite e reumatismo Melhora a saúde digestiva Por conter ácidos graxos, a planta reduz o inchaço e a irritação do estômago, intestino delgado e colon, suas propriedades antiácidas auxiliam e previnem a indigestão Melhora a imunidade do organismo A planta aumenta a produção de linfócitos T e melhora o sistema imunológico do organismo, ajudando a combater infecções Alivia problemas bucais A polpa da babosa alivia feridas como aftas, gingivites e estomatites Controla o colesterol Tem uma função ativadora da circulação sanguínea, removendo o excesso de gordura das artérias e ajudando a controlar os níveis de colesterol Efeitos relaxantes para o corpo A babosa possui propriedades anestesiantes que relaxam os músculos da cabeça Na hora de lavar os cabelos com a planta é só massageá-los, não esquecendo de massagear também o couro cabeludo para obter um efeito anti-estresse Antirrugas natural O gel da planta é um ótimo hidratante natural que pode ser utilizado na pele e serve também como antirrugas Alivia a irritação cutânea O gel da babosa alivia a irritação cutânea após depilações com cero ou lâminas Cicatrização rápida com babosa Utilizar aloe vera faz com que as feridas cicatrizem mais rápido, assim como espinhas e acnes Babosa acaba com a dor de cabeça O gel da babosa e algumas gotas de óleo essencial de menta aplicados nas temporas e na nuca com movimentos circulares aliviam as dores de cabeça Agora que você já viu os benefícios da babosa né, vamos agora saber, vamos ver agora como se faz o shampoo de babosa tá, você tem babosa em casa fica de olho aí na receita dessas meninas aí tá Vamos então começar a trabalhar um pouco sobre as plantas medicinais que fazem um bem danado para nossa pele A primeira planta que nós vamos trabalhar é Conhece a babosa? Já ouvi falar dela? Usa no seu dia a dia? Então vem com a gente que você vai acompanhar agora, você vai utilizar ela no dia a dia E a nossa receita de hoje é o shampoo de babosa Vamos lá então, nós vamos precisar de 200ml de gel de babosa É esse gelzinho aqui ó De onde é que ele sai Gleice? Esse gelzinho de babosa Vamos lá Então primeiro, antes de te mostrar o gel, eu quero que você tenha cuidado Quando você vai cortar lá a babosa da tua horta ou que ela está no teu jardim Você tem que deixar este gel mais amarelado escorrer Pois ele tem alta concentração de toxicidade Então depois que ele escorreu bem, você pode Com o alcinho de uma faca, você pode ver que aqui ele já tá pingando bem menos Vamos cortar as laterais Nós vamos tirar esta parte Ô Gleice, mas por que a gente utiliza a babosa mesmo? Ah, boa pergunta A babosa, ela é essencial para fazer a hidratação da nossa pele, do nosso cabelo Ela ajuda quem tem pessoas que tem caspa, seborréia e tem aquela dica para a dona da cozinha Ah, sabe quando você vai levantar a panela que tá fervendo, vê aquele vapor assim no teu braço E daí depois ficar dentro daquela queimadura, você pode utilizar o gelzinho de babosa para poder hidratar a pele e fazer a cicatrização Olha, pega essa dica aí Muito bem Denise Vamos então mostrar como é que a gente tira o gel A gente vai pegar o auxílio de uma colher E nós vamos raspar Então é esse gelzinho aqui que a gente vai bater no liquidificador, né? Uhum Muito bem Olha aqui ó, o gelzinho sai bem transparente e sem aquele líquido amarelo da toxicidade Posso usar ele direto assim na pele? Pode, fundamental, hidratação perfeita na pele e no cabelo também Opa! E qual é a receita que nós vamos fazer agora? Então agora nós vamos fazer o shampoo de babosa Então nós vamos pegar 200ml de gel de babosa Esse gelzinho aqui, a gente vai fazer aqui, dá em torno de uma xícara, tá? Se a gente tem em casa Uma xícara de gelzinho de babosa Coloca no liquidificador Vou ajeitar aqui o nosso bonito Vou bater ele Isso aí Agora nós vamos utilizar em torno de 500ml de shampoo neutro Aquele shampoo neutro que a gente encontra lá no supermercado E vamos então fazer as medidas aqui 500ml Ele não vai alterar a consistência do shampoo Então pode ficar bem tranquilo Só tem uma coisa né, Grace? Depois desse shampoo aqui, qual o prazo de validade pra gente utilizar? 30 dias E o detalhe, não precisa guardar na geladeira né Não pode ficar lá no nosso banheiro Ah, e outro detalhe Ele não pode ser usado diariamente Ah! Duas a três vezes na semana só né? Exatamente Porque ele na verdade é um shampoo medicinal né? Isso mesmo Agora a gente vai misturar Fazer bem a misturinha Então depois que a gente misturou bem A gente vai coar E a babosa que a gente costumeiramente tem em casa Ela tem um nome científico né, Denise? Ah! E uma dúvida também Que o pessoal sempre pergunta A babosa Aquela que tem as pintinhas Eu posso utilizar também? Ela não tem muito tão medicinal Como a babosa Que se chama babosa A aloe vera Ou a aloe arborescense Muito bem Que é essa aqui Que é essa aí Qualquer uma das duas que a gente utilizar Ela vai ter princípios ativos Que vão auxiliar Na questão da cicatrização Da hidratação Da nossa pele Muito bem Vou colocar aqui E daí vai colocar na embalagem Né? E aqui prontinho O nosso shampoo de babosa Faça bom proveito Bom pessoal Lembrando tá? Que isso aqui Não substitui A sua medicação Ok? E se você quiser comprar Produtos a base de babosa Tem cápsulas Tá? Produtos em cápsulas Que vendem nessas lojas De produtos naturais E se você for tá Utilizando a babosa Tá? Pra tá retirando O shell da babosa Pra tá fazendo o shampoo Lembre-se sempre De extrair a aloeína Né? Que é aquele líquido amarelo Quando você corta Deixa ela um tempo Pra descer toda aquela toxina Até aquele produto amarelo Tá? Aquele produto ali Tem um cheiro desagradável E ele não é muito bom Para a saúde Você extrai todo aquele produto E depois você tira O gel da babosa Pra tá fazendo o shampoo Tá? Vou ficando por aqui Um forte abraço a todos Fiquem todos com Deus Até o próximo vídeo E roda a vinheta Tchau, pessoal E roda a vinheta 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 Obrigado.